Oi família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e aproveitando as nossas sugestões de atividades para trabalhar com o berçário 1, 2 e o maternal. Hoje eu trouxe duas propostas para vocês realizarem com seus filhos. A primeira é a brincadeira da bolinha na garrafa. Então vocês vão precisar de garrafas PET, pode alternar o tamanho para a criança ter desafios diferentes, mas se for para os menorzinhos é melhor e mais fácil a garrafinha PET de 500ml mesmo. Vai precisar também de bolinhas plásticas, dessa de piscina de bolinha e para quem não tem dessas bolinhas em casa, dá para fazer com sacolinha plástica de mercado. Essas eu fiz e de repente até é mais fácil para a criança assoprar. Aí você vai deixar enfileiradinha e coloca, equilibra as bolinhas na boca da garrafa. E na frente você vai deixar uns potinhos, uma cumbuquinha, o que você tiver em casa para a criança, na hora que ela assoprar, a bolinha cair lá dentro. E aí você deixa ela ir tentando. E essa, como é a garrafa mais longa, ela tende a quicar, a bolinha quica. Então se você tiver um potinho mais fundo para a bolinha cair e não quicar e não sair do potinho, é melhor. E com essa atividade a criança trabalha a estratégia, o equilíbrio e o controle do açopro. A segunda proposta é o experimento da gelatina com brinquedos. Então vocês vão fazer a gelatina em casa, usar um recipiente mais largo para a criança conseguir manusear. E aqui eu peguei tampinhas de garrafa PET. Vocês podem usar mini brinquedos, pecinhas de monta-monta. É só deixar bem higienizado e deixa a criança ir mergulhando na gelatina. Você vai levar para a geladeira, esperar endurecer. Depois que terminar, você vai deixar a criança manipular. Colocar a mão mesmo. Eles vão estar com a mãozinha limpa também. Vão colocar na boca. Principalmente as crianças de Bersario 1. É uma experiência gostosa, uma textura diferente para eles. Geladinha, eles vão levar a boca. Vai ser super gostoso. Vocês vão deixar eles encontrando as pecinhas, os brinquedinhos que vocês, que eles esconderam dentro da gelatina. Os maiorzinhos, você pode até deixar que eles peguem de outra maneira. Então eles vão pegar um palitinho de sorvete ou você pode também entregar prendedor de roupa para ele retirando. E aí depois você problematiza com a criança sobre as cores, as quantidades, quantas vermelhas tinha dentro da gelatina, quantas ao total. E além de trabalhar essas quantidades e as cores, a criança vai ter uma experiência gostosa e vai agregar aprendizado para a criança. Essas foram as sugestões para a semana. Espero que vocês tenham gostado. Para ter acesso a mais ideias, clique no ícone do Bersario 1, 2 e Maternal. Compartilhe o link Lição de Casa com parentes e amigos. E não esqueçam de mandar as fotos das crianças realizando as atividades para as professoras e para as escolas. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.